E aí rapaziada, dessa vez sem freestyle, sem entrevista, sem bebê, só pra poder fazer a chamada mesmo Vai sair, sai, quarta-feira, tá ligado? A música amanhã tá saindo, quero que como? Cê dê aquela olhada lá, tá ligado? Gostar, fala que gostou, se não gostar também pode falar que não gostou, tá ligado? Mas como? Curte lá, compartilha, dá aquela visualização lá, vê como é que ficou o trampo, tá ligado? Johnny, Cesar, Samurai, Thiago, 90, nada mais que isso, tá ligado? É isso aí mano, isso é rap pra caralho, é união, nova união a porra toda, é união de rap, rap é união, não vai dizer sabotagem Tamo junto, máximo respeito, vê lá, se gostar, fé, tanque family, mamãe, tanquezinho, nós